Não me põe no favorito, você sabe quem eu sou Engano o asterisco se tu quer falar de amor Tranquilidade, no trem a vapor Chega e mata, sorry bro, tricke, hard, low Sei que querem me ver mais tarde, mas sabe, pra muitos eu tô offline Já tô cansado de tanta falsidade, é tanta cobra na maldade Lançamos kit, ice free, se mantemos aqui Quem sempre quis, juntar com a gangue e ser feliz Diz quem me diz, que não se vence a luta sim E pra juntar uns trocadinhos pra dar um rolezinho Mas tá bem assim, o que findou no fim É perceber que com pouco ninguém perde o caminho Lifestyle fi, essa vida eu já vi Independente do rolê, a vida segue assim Normal é aqui, tira suas conclusões, muito precipitada Um bom dia 5, só volta as 9 pra casa Sofre na jornada, agradece a Deus, não esquece de Deus Pra não fraquejar, já passou no abismo e não quer mais voltar pra lá O filho prótica ainda deu sorte, levou a metade da herança do pai Minha realidade é outra, saí com a mochila nas costas Procurando alguma resposta, só encontrei mais o veneno Lealdade de quem não tem nada, tem mais por isso que o próprio dinheiro O que me conforta é saber que na dificuldade Deus ampara Não posso mudar o passado, mas posso redimensionar A cicatriz é pra lembrar que a batalha foi travada Que a batalha foi travada Eles não viam o meu passado E agora eles querem um pedaço Só fala mais, nunca fez o que eu faço Me fala onde vai chegar Não adianta vir com esse papo que eu não vou escutar Nunca me agindo em nada E ainda quer me opinar E ainda quer me opinar E ainda quer me opinar Nunca me agindo em nada E ainda quer me opinar E ainda quer me opinar E ainda quer me indicar E ainda quer me opinar E ainda quer me opinar E ainda quer me opinar Eu estou curiosos Múscul� Legenda por Sônia Ruberti